Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, eu só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de mim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Vou te confessar, mas deixa abaixo O jeito que a gente tá indo Meu coração se cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de mim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Vou te confessar, mas deixa abaixo O jeito que a gente tá indo Meu coração se cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Foda que é o amor Foda que é ela Foda que é minha vontade de pegar outra lá fora Foda que é minha vontade de pegar outra lá fora ים Obrigado.